Estudar, sinaliza isso para vocês. Quando eu estou com dificuldade de estudar, eu estou recebendo um sinal de que as coisas não estão bem. Eu estou inventando mil coisas para fazer e não sento para estudar. Ou eu estou sentando para estudar, estou produzindo resumos para caramba e não consigo guardar nada. São sinais que vocês têm que encarar. Olhar de frente, a gente vai falar disso, como é que se encara isso. Então, abram suas malas, olhem para dentro, a sério, isso é um convite? É um convite, eu vejo vocês um pouco inquietos, um pouco distantes. É um convite chato, mas é um convite de gente grande, é um convite de gente grande que vocês são. Abram as suas malas e decidam daqui para frente o que vai acompanhá-los. Tem coisa que por mais que tenha sido colocada ali dentro com todo o amor do mundo, não vai fazer de você uma pessoa melhor. Não vai levar você aonde você quer ir. Então, tira da sua mala. Amor de pai, amor de mãe, amor de vó. Às vezes, tem umas coisinhas que entalam na garganta, tem cobranças grandes. Os fracassos deles também entram nessa mala. Alguns caem lá dentro. Porque acontecem quando a gente nasce, acontecem depois que a gente nasce, caem lá dentro. Talvez não seja para você carregar, não é problema seu. O filho que não nasceu e no lugar do qual você nasceu, isso não é seu. Você não pode ir para o seu ano de preparação, para as suas duas semanas que faltam para fazer a prova, com isso na sua mala. É pesado demais. Mas, abram as malas, tenham coragem de olhar para dentro delas, tenham coragem de admitir quem você se tornou. Admita. Talvez esteja tendo para vocês um caráter meio de autoajuda, mas não é nada disso. É bem para longe disso. Seja um adulto que dá conta do seu desejo, que encara o seu desejo, e não que vive no cabresto do seu desejo. O que eu estou querendo dizer? Que desejo não é me tornar juiz. O que eu estou querendo dizer para vocês é encara isso e ver o que tem por trás. Se o que tem por trás disso é, eu preciso ser reconhecido pelo meu pai, e eu faço uma interpretação de que eu vou ser reconhecido pelo meu pai se eu me tornar juiz, meu caro, é muito provável que você se ferre nesse percurso de estudo. Porque, vocês estão me entendendo? O que tem por trás do desejo? Quando é um desejo que é pesado demais de carregar, porque ele não está baseado em si, ele te arrasta. Não é você que o carrega, é ele que te arrasta. E você fica presa de si mesmo. É por isso que tem tanta gente que se faz mal a si mesmo. É disso que a gente está falando aqui. Ter sono é se fazer mal a si mesmo na hora de estudo. Não conseguir estudar, perder o dia da prova, não entrar. Tem gente que perde a inscrição, sabe? Que estuda o ano inteiro e perde a inscrição, perde a data. De mero personagem, eu estou te convidando a se tornar autor. Ou pelo menos com autor. Autor é difícil, porque a autoria é compartilhada com tudo aquilo que foi dado de herança para a gente. Mas se tornar autor da tua trajetória. A gente não pode mudar os significantes, o que foi colocado lá dentro. Mas a gente pode mudar a leitura que a gente faz da história. Vocês, quando eu perguntei o nome, cada um de vocês me contou uma pequena história. Eu garanto para vocês. Não é a história. É uma história. Isso é uma coisa maravilhosa do direito. A gente descobre no direito que a verdade é a verdade construída no processo. A verdade do processo. E é bom aprender isso, porque isso é uma saída interessante. A verdade é a verdade possível de ser construída. E não aquilo que foi jogado lá atrás como uma predição. Quando a gente sai pelo mundo, desce do colo da nossa mãe, começa a fazer as nossas malas. E ela tem uma herança meio dúbia. Os desejos dos pais da gente sempre têm uma herança dúbia. Porque o que eles querem? Que a gente seja feliz. Que a gente faça tudo o que eles não fizeram. É um desejo de gozo. Que sejamos absolutamente felizes. No entanto, que a gente seja, encontra um lugar social para viver. Como que eu vou encontrar um lugar para viver e ser completamente feliz? Um lugar no meio da sociedade e ser completamente feliz. Para ser completamente feliz, não dá para eu me encaixar no meio da sociedade. Porque eu tenho que calçar sapato. Porque eu tenho que pagar a conta do mercado. Então, não dá para eu extrapolar. Tem um desejo dúbio junto. Olhem para isso. A resposta cabe a cada um de nós. Para que a gente não se torne escravo das escolhas que os outros fizeram. Daquilo que os outros colocaram nas nossas malas. E aí, eu vou lembrar para vocês, rapidamente. Essa é a imagem que estaria presente no oráculo de Delfos. No oráculo de Apolo, em Delfos. Os gregos se dirigiam, pelo menos uma vez na vida, ao oráculo de Delfos. E o que eles queriam saber? O que eles perguntavam para o oráculo? O que estava escondido? O que estava contido no futuro deles? Que é a pergunta que a gente amaria, adoraria responder. O que está contido no meu futuro? E lá dentro, se recebia uma previsão, uma predição, uma previsão. Olhem que interessante. Uma previsão, assim como a previsão do tempo, é sempre uma previsão. Ou seja, existem muitos sinais que apontam para isto. Mas, muita coisa pode acontecer e o destino não ser esse. Tem uma porção de coisas que intervêm naquilo que é a previsão. Todo mundo se dirigia, todos os gregos se dirigiam ao oráculo de Delfos e passavam por essa inscrição que tem na entrada dele. O que quer dizer? Conhece-te a ti mesmo. Este seria o corolário, ou melhor, este teria que ser o acompanhante da predição. Eu tenho que ouvir uma predição, eu tenho que ouvir uma previsão e combinar essa previsão com quem eu sou, com o que eu conheço de mim. Vocês me entendem? O que acontecia? O grego passa direto, vai lá para dentro, vai ao oráculo, o oráculo diz. Bom, então, o que o oráculo diz para o Édipo? O Édipo vai, desesperado ao oráculo, e o que o oráculo diz para o Édipo? Você vai matar o seu pai e desposar a sua mãe. O que o Édipo faz quando escuta isso? Abandona seus pais, sai da sua cidade, abandona seus pais. Numa estrada ele tem uma briga, num cruzamento ele tem uma briga, num cruzamento, numa estrada ele tem uma briga, e mata um homem na briga. Ele chega numa cidade, e nessa cidade ele acaba matando a esfinge, e se casa com uma mulher, que era a promessa para quem matasse a esfinge. O que o Édipo descobre, um tempo depois? Que o homem que ele matou no caminho era o seu pai, e que a mulher com quem ele se casou era a sua mãe, e os pais de quem ele fugiu não eram seus pais, eram seus pais adotivos, mas não eram seus pais biológicos. O que essa história diz para a gente? Essa é a parte da história que a gente conhece. Qual é a parte da história que a gente não para para pensar? Se Édipo, Édipo cumpriu, imaginem bem, Édipo ouviu a previsão, você vai matar seu pai, você vai desposar sua mãe, e ele então muda todo o seu caminho, supondo mudar a predição. O que que está escrito? O que que quer dizer isso? Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque a única coisa que ele não fez, foi procurar saber quem ele era. E aí, em lugar dele mudar essa predição, ele foi lá e cumpriu, sem saber que estava cumprindo. Mas o desconhecimento não é, não nos isenta de responsabilidade, esse é o ponto. Então, por isso eu quero dizer para vocês, a sabedoria é a possibilidade de vencer a si mesmo, a sabedoria é a possibilidade de encarar quem você é, parar de supor coisas, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou determinado, eu não sou orgulhoso, eu divido tudo com meus irmãos, o meu desejo é genuíno, eu... Olha para quem você é, de repente não é nem tanta coisa boa assim, não precisa ser, desde que você saiba quem é. A ignorância é ser vencido por você, e Édipo foi um sujeito de profunda ignorância, na medida em que ele não sabia quem era, ele desconheceu a sua origem, primeira. E a gente faz isso, a gente é muito bom, a gente é muito bom em olhar para os outros, em falar dos outros, em saber como os outros são, e a gente é muito fraco, muito frágil em olhar para a gente, para aquilo que nos move, saber como a gente é. Antes de qualquer indagação, então, façam essa pergunta para vocês, quem eu sou? Será que eu sou uma pessoa organizada, que faz tudo certinho, mas que não tem muita sorte? Ou será que eu sou uma pessoa que está lambendo as feridas, e não vai sair do lugar, porque resolveu que vai passar a vida, pensando que não tem muita sorte? Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer exatamente o caminho de Édipo, tem uma predição, tem uma previsão, e a gente vai cumprir a previsão. Por quê? A previsão era, você vai matar o seu pai e desposar a sua mãe. Ele muda tudo, mata um homem, casa com uma mulher, sem saber que esse era o seu pai e sua mãe, ou seja, ele cumpre a previsão, mudando tudo, ele supôs que estava mudando tudo, e na verdade, por se desconhecer, por desconhecer de onde vinha, por desconhecer a sua história, que estava muito evidente, muito clara, ele cumpre a predição. Meus caros, isto costuma ser a vida da gente. A gente se dá conta, em algum momento, que não parou para pensar nas besteiras que fez, e aí o casamento acaba, e aí eu não passo no concurso, e aí eu passo no concurso, mas os meus colegas não conseguem se dar comigo, eu sou uma pessoa insuportável, e aí o meu filho me abandona, e aí eu tenho filhos que me causam problemas enormes, eu tenho... Mas, ao invés de olhar para as minhas malas, eu olho para a grande maldade do mundo para cima de mim. A responsabilidade é sua, só sua. Eu te convido agora a uma atitude de honestidade, eu sei que vocês estão me olhando com os olhos meio baixos, sem, assim... Eu te convido a uma atitude de grande honestidade com você. Pergunta para você mesmo, por que você quer isso? Você realmente está dando tudo o que você pode? Seja sincero. Você está dando tudo o que você pode para você? É para você? Como é que você tem feito isso? Que escolhas você fez? Do que você abriu mão? Você tem aberto mão de alguma coisa? Ou você quer chegar nesse objetivo e cumprir esse desejo? Ganhando tudo. Mantendo tudo. Cria uma imagem aí, da tua cadeira. Vamos lá. Não é retórica, não. Cria uma imagem. Você sabendo exatamente o quanto vale a pena todo o teu esforço com o estudo. Você sentado para estudar. Concentrado. Na hora que você planejou. Pensa nisso. todos os dias. Sem procrastinação. Imagina você saindo da prova com a tranquilidade de não ter sido surpreendido por nada de excepcional. Nada de excepcional. O que falta para você sentir isso? Essa resposta é sua. Vocês têm idade suficiente para encarar o que falta para sentir isso? Como é que estão as suas malas? Você conhece o que tem dentro das malas? Ou seja, você conhece o que te traz até aqui? é algo que te faz viver o que você traz nas suas malas? Ou é algo que te amarra? Que pesa tanto que você está patinando? Eu vou deixá-los com essas indagações. Eu espero com elas ter podido tocá-los. e eu vou fazer um salto para um segundo tema. Ok? A gente vai falar de ansiedade. Ah, não. Antes disso. Esse é um autor para concursos, Reis Frid. A vida nada tem a ver com o destino. Ficamos fascinados pelo destino, acreditando que ele representa a nossa história. Mas de forma diversa, qualquer destino já decretado não é a nossa história, é uma história. A nossa história é o resultado das escolhas, das naturais consequências e responsabilidades dessas escolhas. É um pouco malvado, mas eu vou dizer para vocês que é libertador você olhar para si mesmo e olhar para o que você tem feito de errado e olhar para um outro ponto interessante. Quando você descobre o que está te incomodando, o que se dá para resolver e se não dá para resolver você toma a decisão de colocar isso de lado, não tem solução? Bom, se não tem solução o povo diz está solucionado, tem que ser colocado de lado. então eu convido vocês a imaginarem isso, o que está faltando para colocar você no lugar onde você quer estar, fazendo a sua prova, sendo aprovado no seu concurso. agora, olha, essa quebra malvada, eu quero conversar com vocês um pouco sobre ansiedade, ansiedade e equilíbrio emocional, tá, falo tudo isso e agora vem aqui falar de ansiedade, né, me faz pensar que eu vou ter que dar conta sozinho do que é meu mesmo e vamos agora falar de ansiedade, vamos lá? então, isso é interessante, ansiedade, a essência do talento, aqui só para a gente começar, a essência do talento não é tanto a presença de determinadas qualidades, mas sobretudo a ausência de bloqueios mentais, físicos, emocionais que afetam a maioria das pessoas, esse é um autor que trabalha com a teoria, as teorias dos esportes para pensar administração, para pensar pedagogia e aprendizagem, então, fundamentalmente ele vai dizer a inteligência, o talento, eles, a inteligência, ela é menos garantidora da maioria das coisas na nossa vida do que a ausência de bloqueios, bloqueios emocionais, bloqueios mentais, bloqueios físicos, então, fundamentalmente, quando a gente fala de bloqueios, o maior deles é a ansiedade, o que é a ansiedade? Primeiro, não vamos confundir a ansiedade com medo, medo é aquilo que você sente diante de um perigo real, medo, você está diante de um perigo real, ansiedade é aquilo que você sente, que você, que te toma quando você não está diante de um perigo real, a prova não te engole, a prova não sai dali e te engole, ansiedade é isso que te toma quando o perigo não é real, mas a sensação que você tem é de medo, de que vai ser atacado, de que vai ser destruído, de que vai perder, mais do que qualquer coisa, não podemos confundir a ansiedade com medo, eu sinto ansiedade em situações que não são situações em que normalmente eu deveria sentir medo, o equilíbrio emocional é aquilo que nos permite evitar de cair nas armadilhas tanto da vida quanto nas nossas próprias armadilhas, a gente hoje aqui está falando das nossas armadilhas e não nas armadilhas da vida. Principalmente armadilhas que visam a impedir nossas realizações, a gente não sabe às vezes, mas dentro da gente tem um monte de coisa que diz, não, você não pode, você não pode ser melhor do que seu irmão, você não pode ser melhor do que seu pai, mas como, como gente, como que eu vou superar um pai que não suporta a ideia de ser superado, como que eu vou lidar com um marido que tem que ser o maior dentro de casa, como é que eu vou fazer um concurso para a juíza passar nesse, claro, nada disso se dá a nível tão consciente assim, se desce a moleza, por isso que eu estou convidando vocês a mergulharem. Então, é preciso o equilíbrio emocional para que a gente não invente desculpa, para que a gente acabe com aquela ideia muito frequente nas provas que é, se tiver que ser, vai ser, se tiver que ser, será, não, é bem o contrário, se não tiver que ser, não vai ser mesmo, porque não tem outro jeito, não tem jeito, não tem jeito de ter a aprovação sem ter feito o que tem que ser feito, sentar para estudar, sentar para estudar muito, se preparar emocionalmente, limpar a sua vida do que tem que ser limpo, e aqui eu vou tentar assim um pouquinho mais para a gente poder, então o que que é, o que que é fundamentalmente a ansiedade, quando a gente sente, entender o que que é importante, é um conflito interno que acontece toda vez que algumas experiências, uns sentimentos, alguns impulsos que a gente tem, eles saem da consciência, eles vão para o inconsciente, o problema é que a força psíquica deles se mantém, então, quando a gente suprime um sentimento, quando a gente suprime um impulso muito forte, isso vai para o inconsciente, isso não se apaga, mas sai da consciência e fica do inconsciente causando mal-estar, você só sente fisicamente, você sente batimento cardíaco aumentado, você sente algo, sensação de pescoço apertando, vontade de chorar, bloqueio de memória no mesmo momento, por isso que a ansiedade dá o famoso branco, então, a ansiedade fundamentalmente, é quando no corpo, né, você tem o sintoma de um conflito emocional, mas gente, e qual é a origem disso, qual é a origem, não é isso, qual é a origem da ansiedade, a origem, fundamentalmente, da ansiedade, é não encarar o que aparece para a gente de problema, então, quando é que eu sinto ansiedade? quando eu não olho o que está aparecendo para mim, e aí, rapidamente, eu vou dizer para vocês que o cinema aqui ajuda a gente, vamos pensar nos filmes mais bobos que a gente já viu, sobre fantasmas, o que que acontece no filme de fantasma? O fantasma frequentemente fica aparecendo para o protagonista do filme, ele aparece N vezes, ele chega a bater no protagonista, ele chega a causar a lesão física, e o protagonista faz o que? Corre, corre, quando é que, em geral, o filme acaba? Quando é que tem um desfecho no filme de fantasma? Quando o protagonista não tem mais para onde correr, e ele encara o fantasma, encara e pergunta, tá, mas então, o que que é? Por que que você aparece para mim? O que que você quer me dizer? E aí o fantasma diz, ah, eu quero te dizer que o meu corpo foi enterrado no lugar tal, são as coisas demais, né? E aí, o protagonista se posiciona, ou ele chama a polícia e diz que o corpo está abandonado no lugar tal, ou o protagonista diz, ah, bom, se é problema seu, volte para o inferno de onde você veio e se vira, mas quando é que tem um desfecho quando o fantasma, quando a gente encara o fantasma, a ansiedade, a origem dela é isso, a gente não encara, a gente escanteia sempre um sentimento frequente que a gente não conhece bem, não sabe bem de onde vem, escanteia, põe de lado, a cada vez que retorna, não retorna o sentimento, retorna só a força psíquica dele, mas ele não se torna mais consciente. Quando é que eu lido com a ansiedade? como é que eu lido? Esse é o ponto. Primeiro, eu vou dizer para vocês, o que eu não devo fazer com a ansiedade? O que eu não devo fazer? Eu não devo tentar erradicar, eu não devo tentar acabar com a ansiedade. Por que eu não devo tentar acabar com a ansiedade? Um nível mínimo de ansiedade coloca, joga na corrente sanguínea uma série de substâncias bastante importantes, substâncias químicas mesmo, bastante importantes. um nível ideal de ansiedade é muito bom para a prontidão, é muito bom para colocar a tua memória funcionando, então eu não devo erradicar a ansiedade, fugir dela ou, por exemplo, tomar uma medicação que acabe completamente com a ansiedade. Eu não devo procurar sentir ansiedade. Como é que eu procuro sentir ansiedade? Pessoas que têm traços ansiogênicos desde sempre, como é que elas fazem? Bom, não tem nuvem no céu, mas eu vou levar um guarda-chuva. Por quê? Num mês de janeiro não havia nenhuma nuvem no céu e aí no meio da tarde começou aquela ventania e eu não estava preparado. Então, primeiro ponto, a gente não erradica isso completamente com medicamento, nem com... A gente precisa de um tanto de ansiedade para se mover, para se mexer, mas a gente não fica chamando a ansiedade. quando pensamentos repetitivos estão atrás da gente, querendo... Eu vou encará-la e não ruminá-la. Eu não fico ruminando os pensamentos. É muito diferente ruminar e encarar. Se perguntar, isso vem da onde? Isso é meu? Então, o que eu faço com a ansiedade? Perceba, a ansiedade não é a coisa que desapareceu, o pensamento que desapareceu, a sensação, a emoção que desapareceu, a ansiedade é um sinal. A ansiedade é que nem a febre, a febre não é doença, a febre é um sinal de que você está doente, a ansiedade é um sinal de que algo não vai bem. Então, eu me sirvo dela para encontrar o que está me incomodando, o que precisa ser resolvido, porque é isso aí que não me deixa estudar, é isso aí que não me deixa lembrar quando eu estudo. Então, eu tenho que dar conta disso. Pensem na ansiedade, como um sinal de que o fantasma vai aparecer, o fantasma está aparecendo, olha para ele. Na medida em que você olha e encara, ele para de aparecer. Todo mundo aqui já teve essa sensação de ficar fugindo, fugindo, fugindo de alguma coisa e quando encara por pior que tenha sido, a coisa acabou. O fato de resolver o problema é que é importante e não eliminar a angústia. Não é eliminar a angústia que resolve o problema, é a angústia que desaparece quando o problema é resolvido. Vocês me entendam que não é então fugindo, medicando, tomando a maracujina que eu resolvo os meus problemas. Ou melhor, eu resolvo a minha ansiedade e ela vai voltar. E ela vai voltar cada vez mais forte. Então, talvez seja... Bom, a gente vai fechar com isso, mas eu vou perguntar para vocês quando é que vocês vão... que dia, que horas, vocês vão parar daquela paradinha... Bom, a partir de agora eu não vou mais ser presa de mim. A cada vez que eu der um sinal meu, de mim mesma, de que algo não funciona, eu vou parar para pensar o que está acontecendo e vou botar isso no lugar. Vou ver quem pode me ajudar, vou tentar resolver sozinho, vou dividir com um amigo, vou procurar um profissional, mas essa responsabilidade é sua, a responsabilidade de ser você é sua, só sua. Bom, no momento em que a gente estava ali conversando um pouquinho, acho até que de alguma forma a doutora Rosana falou rapidamente disso. Os eventos futuros projetam sua sombra muito antes, muito antes. É muito interessante projetar o futuro e lembrar disso. O futuro é onde você vai morar ali na frente. Precisa de projeto, mas observem, a forma como você está caminhando para esse futuro é um bom sinal para te dizer que cara esse futuro tem. Se ela é uma forma que acontece a passos lentos, inseguros, a passos pisando em ovos, é possível que o seu futuro tenha essa característica frágil. Não são, não é o destino, não é o seu destino que está fazendo isso, é você. O seu destino é criado por você e é modificado a cada vez que você toma uma decisão sobre si mesmo, para o bem ou para o mal. a gente vai dar uma parada aqui e vai abrir para perguntas e vou ver se vocês têm perguntas e no minuto final a gente vai vou dar uma palavra com vocês sobre felicidade que é muito dentro do que a gente já falou sobre felicidade e aprovação no concurso. Então, eu queria ouvi-los. Eu só quero mais uma maracujina de vez em quando pode, né? Só não no dia da prova, né? Por favor, na véspera da prova, isso é uma coisa bem importante de falar, na véspera da prova não testem nada, não é dia de testar nada, não é dia de despertador novo, não é dia de maracujina se você nunca tomou, não é dia de não tomar se você sempre tomou, não é dia de testar nada, tá? Se não, se você resolver testar coisa no dia da prova, pode contar, essa malinha está pesada, viu? Está carregando essa mala malvada aí. Então. O pessoal está aberto para perguntas, vocês podem perguntar, né? Claro, por favor. Eu achei que vocês estavam, tô brincando, eu achei que vocês estavam doidos para falar, sempre, sempre as pessoas estão doidas para falar, diga a Mônica. Você estava dizendo a respeito dos desejos, que muitas vezes não é algo consciente, é necessário que a gente descubra de onde vem esse desejo mais profundo, né? Como você disse. E qual seria a forma para a gente chegar a essa resposta? A gente não combinou essa pergunta, essa pergunta é maravilhosa. Sabe como é que a gente detecta? Não é exatamente o desejo que a gente detecta, a gente não precisa descobrir a causa, sinceramente descobrir a causa não resolve nada, é igual doença, quando você descobre o que causou a doença não resolve nada, você tem que tomar um remédio para a doença passar, né? A causa, então, não adianta muito a gente descobrir. A gente tem que descobrir é o que que é ele, esse que é a questão, o que que é o desejo. E sabe como é que a gente descobre? Se observando e deixando o outro observar, a gente contar para a gente, sabe por quê? Porque a gente sempre repete, a gente repete, repete, repete. E aí a gente põe a culpa na sorte. Eu sou uma infeliz, porque em todos os meus relacionamentos eu sou traída pelo meu companheiro. Meus caros, se esse comportamento se repete, se repete, se repete, será que todos os homens com que você se relacionou são tortos? Você entende o que eu estou dizendo? A causa do desejo, ou melhor, o desejo em si, ele se repete, se repete, se repete. Então, se você consegue se dar conta de quais são as suas repetições, existem algumas, eu dei esse exemplo, mas existem pessoas que, a gente falou aqui de relacionamentos, mas a gente pode falar de trabalho, a gente pode, por exemplo, alguém que sempre é injustiçado, sempre é demitido de maneira injusta. Eu tenho um azar tão grande que eu sempre sou injusta, ou melhor, um outro exemplo. Gente, os meus amigos sempre me passam para trás, sempre, eu dou tudo, eu entrego tudo, e a minha melhor amiga me passa para trás, e aí eu mudo meu grupo, sou passada para trás. Quando tem um comportamento que se repete, ou tem uma resposta que se repete, isso não fala do outro, do social, isso fala de mim. se existe algo para você, se existe uma lupa, algo para melhorar o teu olhar sobre você mesmo, o que se repete? O que se repete sempre? Esse é o grande sinal. Em geral, a gente tem essas coisas que se repetem, ou eu sempre tenho que abortar uma viagem porque alguém fica doente. Cara, que coisa é essa? O que é isso? Então, se tem um farol para a gente buscar o que está por trás do desejo, é isso. O que se repete? Porque a gente repete, pode ter certeza. Já tive minha resposta, obrigada. Que bom. Eu espero que para vocês também tenha é um bom sinal. Tudo aquilo que é demais para a gente, sobre a gente mesmo, pode ter certeza. Fala da gente, não fala do lado de fora. Muito, muito boa a tua pergunta. Muito boa. Mais alguém? Tem alguma pergunta para fazer? Você tem, você está com um olhar de pergunta. Você, de camiseta branca? É. eu vi só que ele se identificou, eu estou dormida com sono. Eu sou campeã disso, a não ser quando eu estou trabalhando, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, aí passa a metade sem... O sono é um... O sono é um grande sinal. O sono, a dor de cabeça, a pressa, eu estou sempre atrasada. Gente, o que isso quer dizer eu estou sempre atrasada? Eu estou sempre... ou eu sempre chego uma hora antes? Tudo fala da gente, tudo que se repete fala da gente, não fala do outro. Eu não consigo estudar e aí eu... Então, eu deixei a palavra aí, mas eu vou retomar porque eu tenho ainda alguns pontinhos e a gente então vai fechar. Eu queria falar com vocês sobre o que eu chamo de torneiras do desperdício, alguns pontos práticos. Torneiras do desperdício. Meus caros, um ponto prático que eu não sei mais o que dizer para as pessoas porque eu não passava por isso no consultório e hoje eu passo. As pessoas pagam para fazer sessões clínicas onde elas ficam com o celular ligado. Eu nunca tinha visto isso. Eu até o ano passado ainda conseguia ter outros quadros. Hoje, as pessoas estão atendendo o celular durante a sessão clínica. as pessoas entendem, atendem, eu acredito que até na audiência as pessoas estejam atendendo. Comigo não. Olha o que é autoridade, né? Pois é. Eu estou falando disso para dizer para vocês o seguinte, não vai ter jeito, não vai ter jeito de sentar para estudar com o Facebook, com o WhatsApp, não vai ter jeito. Eu não sei qual é a equação que vocês vão fazer para lidar com isso, não vai ter jeito. E agora eu estou falando do concreto, né? Você vai botar a culpa em todos os problemas do mundo, na sua avó que não ajudou porque podia ter ajudado, deixou a sua mãe nessa situação e agora você tem que trabalhar nas poucas horas que você senta para estudar, o seu celular está na sua frente e você toda hora dá uma levantadinha e consulta o WhatsApp, o Facebook, aquele negócio e nunca deixa de acompanhar a novela. Eu te perguntei ainda há pouco, você vai abrir mão do quê para ser quem você quer ser? Está te incomodando esse um ano e meio que você teve que estudar ou esses três anos, cada um tem um percurso ou esses sete anos, está te incomodando? Está doendo hoje? Está doendo quanto de zero a dez esse tempo de estudo? Quanto vai doer daqui a quatro anos se você ainda não tiver chegado lá? Não é possível que doa tanto quanto dá uma separada dos gadgets, das mídias. Incapacidade de dizer não. Falar de internet agora é falar de incapacidade de dizer não. Meus caros, existem algumas coisas que a gente precisa resolver quando abre a mala e uma delas quando abre as malas é eu não sei dizer não. Não há como passar pelo processo que vocês estão fazendo agora sem dizer não. Não há como. Se você está acostumado a ficar no seu trabalho sempre duas horas a mais do que o seu horário de sair, se você está acostumado a atender toda vez que o seu melhor amigo pede ajuda ou alguém vai pagar o pato e muito provavelmente é quem não sabe dizer não. Quem sabe dizer não não tem nem merecimento das coisas que está querendo. Então eu diria para vocês que quem está estudando para concurso vive perante a sua família até o momento em que ganha o direito de aprender a dizer não. Diga não e assuma o seu tempo para estudar. Estabeleça prioridades. Não dá para fazer bolo e arrumar as gavetas e sentar para estudar e dar banho no cachorro. Eu preciso. Não tem mais como. É inevitável. É hoje. É hoje que eu tenho que cortar meu cabelo. Estabeleçam prioridades. Somos adultos aqui. É hoje que eu tenho que botar a minha cabeça em ordem. É hoje que eu tenho que decidir quem segue comigo ou não daqui para frente. E um último ponto que eu chamo de torneira do desperdício. Quem vai seguir com vocês nessa jornada? Na hora que abrir as malas ali faz uma perguntinha ver deve ter gente deve ter muita gente lá dentro das malas muita gente muita gente muitos colegas que inclusive também estão estudando para o concurso muitos amigos próximos né então avalia as suas companhias nesse percurso você não é muito bom não é muito fácil fazer alguma coisa com todo mundo olhando é muito difícil é muito difícil carregar a tua ansiedade a tua expectativa e supor ainda de todo mundo que está em volta então faz esse percurso sem exagerar na comunicação dele ninguém não precisa o mundo ficar sabendo que vocês estão se preparando para um concurso não precisa dá tempo para retomar depois tem uma certa privacidade em relação a sua vida nesse momento de preparação para concurso e um teste como é que eu sei quem segue comigo ou não segue do lado de fulano que é um grande amigo nesse momento eu me sinto bem essa pessoa eu me sinto bem eu me sinto extenuado eu me sinto cansado eu saio meio negativo depois que a gente discute algumas questões como é que eu saio se você se dá conta que essa companhia é uma companhia que pesa você não precisa desse sobrepeso logo agora coloca isso de lado então a gente tem quatro pontos para atacar eu sinceramente são quatro pontos simples não tem nada não estou falando para vocês aqui montem uma uma agenda separem a agenda não tem cuidado com televisão mas fundamentalmente cuidado com o celular whatsapp internet a vida de ninguém ninguém aqui é bombeiro nem cardiologista ou seja ninguém faz parto é obstetra então cuidado com o telefone celular muitíssima atenção a necessidade de dizer sim de ser aceito isso não costuma te levar a lugar nenhum é preciso então estabelecer as tuas os teus limites feche as tuas relações nesse momento eu não estou dizendo para você fazer isso para a vida toda estou dizendo para você fazer isso agora que é um momento especial coloca em suspenso as pessoas que não tem como fazer esse percurso com você agora que não te fazem bem algumas pessoas com quem você discute questões estabeleça prioridade quando você sentir uma vontade absurda exacerbada eu preciso comer uma torta de chocolate porra eu preciso ser adulto sentar e estudar que torta de chocolate que cachorro que precisa tomar banho pelo amor de Deus sabe que isso que deu essa vontade agora estamos fechando e um ponto o ponto final a relação entre felicidade e aprovação e aí eu vou eu vou realmente concluir com vocês é fundamental que a gente planeje a profissão que a gente tenha um projeto e que imagine o resultado positivo que a gente espera disso mas a gente não pode superdimensionar a importância disso que a gente porque a gente está se preparando na história de uma vida inteira então entendam quando a gente coloca as coisas na seguinte balança eu serei feliz no momento logo depois que eu for aprovado no concurso isto causa um sobrepeso desnecessário de ser carregado nesse momento de preparação primeiro que eu vou contar um segredo para vocês a felicidade é uma coisa esquisita quando você tinha nove anos você jurava que ia ser feliz se ganhasse sei lá o PS4 e aí você ganhou o PS4 não tinha o PS4 ainda mas e aí você ganhou lá o videogame que você queria o game boy ou seja lá o que for você sonhou que o dia que ganhasse aquilo seria o sujeito mais feliz da vida ganhou no dia que você botou a mão pensando não era bem isso sabe o que que era na verdade o que eu queria era um carro aí você fez 18 anos e ganhou o carro meu Deus eu serei o sujeito mais feliz do mundo quando eu sair com esse carro e você sai com esse carro não era bem isso e aí é o casamento é o filho é o apartamento é a aprovação é o não é isso não é a próxima coisa que é a garantia da felicidade e eu não sei qual é eu nunca vou dizer para vocês qual é porque eu não tenho a menor ideia de qual é eu só posso garantir que não é a próxima coisa não é a aprovação do concurso e qualquer coisa que seja colocada como medida da sua felicidade você só vai ser feliz se tiver isso tem uma grande possibilidade de te levar ao fracasso ou pelo menos à frustração por quê? porque é um sobrepeso eu não tenho como carregar imagina uma coisa é fazer uma prova para um concurso no qual eu tenho um desejo imenso de ser aprovado outra coisa é atingir a sua felicidade imagina a diferença entre fazer uma prova e atingir a felicidade máxima quando isso se funde você pensa que isso é a mesma coisa é muito provável que a frustração venha eu espero ter podido apesar de um pouco confuso ter podido tocá-los hoje eu vejo eu vejo que que foi denso e que mas eu espero ter podido tocá-los pelo menos nesse primeiro momento de convite e dizer está nas tuas mãos olha pra você não está em nenhum outro lugar a possibilidade de fazer isso dar certo depende de você dá trabalho mas caramba quando dá certo muito obrigada muito boa noite a todos muito obrigada pelo convite doutora obrigada nós que agradecemos mas eu vou deixar se alguém quiser alguma pergunta a mais que nós cortamos por favor então agradeço todo alguém que é eu agradeço a presença de vocês aqui espero que tenha servido pelo menos para largar o celular enquanto estuda acho que todo mundo vai observar pode ficar tranquilo Mônica mas eu fico oi 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 a oi E aí